Manos e manas, saudações, daqui o vosso Mano de Catetembo a mais uma vez a fazer um vídeo e dessa vez é inconcernente às últimas polêmicas que nós temos estado a viver dentro do nosso circuito político angolano e tem havido muitos problemas como sempre, mas desta vez eu acho que para mim eu venho intervir devido à falta de focos porque assim, hoje estamos a ver que até está-se a criticar o Samacuva por dizer que vai se candidatar novamente como presidente da UNITA se assim se diga, estamos a ver ameaças de morte, estamos a ver uns a disparatarem estamos a ver muita coisa e cada um tem a sua posição mas eu só venho reiterar uma coisa há muita gente que é de opinião que a UNITA não vai no poder porque se a UNITA for no poder, a UNITA vai fazer vingança mas isso são ideias loucas são ideias de pessoas que, se calhar nem uma folha de um livro com relação à democracia ou uma vivência direita com as pessoas teve e vem com esse tipo de análises vem com esse tipo de ideias podres porque assim, quando um país viveu 50 anos conforme estamos a ver as coisas acontecerem no país você entra, encontra aquilo tudo desparqueado não tem ninguém que vai chegar ali e que vai pensar em fazer mal vai fazer melhor, bem para podermos sair dessas situações que estamos a viver três situações que quem chega no poder é Angola vai logo ver o desrespeito ao trabalhador angolano a humilhação da criança angolana ao futuro e o desrespeito à mulher angolana isso vai ser posto em primeiro lugar eles não vão querer governar sem que isso esteja em princípio e o outro ponto eu devo dizer às pessoas que estão muito com medo que a UNITA vai perder tudo porque pelo que o Samakova está a se pronunciar se vai ser candidato ou sobre as críticas que estão a fazer o Adalberto meus senhores e minhas senhoras a vossa cabeça está onde? a UNITA é o primeiro partido da Angola pelo qual os seus, mesmo com um bocado de lugar o MPLA com quase todos os deputados a UNITA com 12 deputados a UNITA meteu lá deputado independente a UNITA meteu uma cuta em condo Raul Danda da UNITA teve problema falcido já não está aqui teve problema com a UNITA foi, veio até era vice-presidente recentemente Mano Abele Mano Abele abandonou a UNITA a UNITA democrática criou uma aliança com o Mano Abele estão aí, estão a caminhar isto não é contribuição para a nossa democracia isso não é potencializar os caminhos democráticos para a Angola não, as pessoas têm memória curta para que estão a perdejar tanto esse partido que tem feito coisas eu não sou da UNITA eu sou da sociedade civil eu critico o MPLA eu não quero saber se você vai me dar vai me tirar o like ou vai deixar de me pôr no teu blog ou vai deixar de falar comigo por eu criticar o Adalberto da Costa Júnior porque tu só estás a me dizer que você é uma pessoa que não tem nada na cabeça porque quem quer ajudar os outros não faz esse tipo de situação tá entendendo? então há passos muito fortes que a UNITA tem que estar a dar que as pessoas só não sabem analisar porque tem uma ideia de que a UNITA é oposição tem que pegar tem que dar saco de arroz quem tem o dinheiro do país enjoelar o público o MPLA eles é que tem que dar saco de arroz eles é que tem que mudar a vida econômica do país tem mesmo que abrir o hospital porque eles é que estão com o dinheiro do país não a UNITA a UNITA tem que se opor aos erros que eles têm e esta é a política da democracia que a UNITA tem sido a UNITA tem um governo de sombra que eu critico que não tem sido muito bem explorado não tem tomado as posições que deve mas de certa forma a UNITA vai avançando com as suas posições tem uma outra situação que muita gente não presta atenção em Angola eu vou pôr aqui a cara deles quando você olha para as questões políticas você tem que ter um mapa da mente muita gente não tem um mapa da mente um mapeamento da mente daqui a mais 5 anos até 2025 ou depois de 2027 quem serão os adultos angolanos na política com uma visão boa e que agora conseguem esses bateres vão em debate estão à vontade não vão me dizer um milonga Bernardo não Nelita Quick Navita Angola Mayela Weba está a entender Jona dos Santos e muito mais outros jovens da UNITA que a gente conhece que foi e muito mais outros jovens da UNITA que a gente conhece serão os futuros democráticos da Angola vê os debates que estes jovens da UNITA que eu citei aqui os mesmos os do MPLA não vão tem que ir por procuração então o MPLA limita a mente do indivíduo em termos da abertura democrática mas vai haver mais tempo e estes jovens serão os mais velhos daqui a alguns anos já não vão ser comandados pelo grupo de mais velhos não eles serão os adultos então há muita coisa boa que a UNITA tem feito tem posto e posição mas para chegar ao poder do país aquilo que se quer eu acho que o foco deve ser direcionado estruturado aquilo que é a governação não me põe coração não me põe like porque eu falei bem da UNITA hoje eu estou a falar bem da UNITA se a UNITA falar o errado eu serei o primeiro a criticar o Adalberto amanhã entra no palácio eu sou o primeiro a criticar porque a democracia que os democratas da UNITA nos trouxeram tem uma linha mestra que bate para avaliar a democracia é a crítica não quer ser crítico podem falar tudo você como crítico vive fora da Angola não entende o país mas soubemos que até agora o grupo parlamentar da UNITA não bateu na mesa contra os abusos sexuais de menores mas vivemos distante da Angola mas também vivendo distante da Angola ouvimos que o diferencial do dinheiro das estradas feita no nosso país de muitos quilômetros que foi para o bolso de pessoas quem tinha apontado dessa direção foi quem? o ex-presidente da bancada parlamentar o agora atual doutor o presidente o engenheiro Adalberto da Costa Júnior estamos fora da Angola mas nos apercebemos isso então não vamos nos inibir vamos continuar a contribuir um abraço estamos juntos Mano Gica fui vamos lá vamos lá Obrigado.